Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Maranhão de Jiu-Jitsu. O que você acha disso aí? Muito excelente. Um atleta, eu conheço ele, né? Como outros atletas que tem aqui no Maranhão de Jiu-Jitsu, a gente tem sempre crescido nas modalidades nacional e internacional. A gente tem campeão mundial aqui pra você ver. E esse rapaz está de parabéns porque é um campeonato muito difícil. Campeonato nacional já é difícil. Os próprios campeonatos estaduais já são difíceis. Agora nacional é de tirar o chapéu e dar os parabéns a esse atleta. E o papo com a Karina? Como é que foi o papo com a Karina? Vamos entrar hoje em tirar dúvidas sobre suplementação em questão de diabético e hipertenso. Uma matéria fantástica lá com a Karina. Joga as imagens, vamos lá. Quer dizer, Cireira aqui com a nutricionista Karina. A gente vai falar agora um assunto interessante na parte da suplementação. Que é suplementação, quem é diabético, quem é hipertenso. Pode ou não pode usar? E se pode, como usar? Boa tarde, Karina. Tudo bom? Boa tarde, Ibama. Boa tarde, Cireira. Certo. Então, quem que está podendo usar suplementação ou não, tendo uma doença que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Você pode ter uma doença, um diabetes, são mais comuns hoje na população em geral. Mais comuns a diabetes, que a gente tem que ter esse controle aí da ingestão de açúcares. Açúcar tem tudo. Tem pão, tem macarrão, tem biscoito, tem fruta. E a gente consegue concentrar, Riba, esses tipos de açúcares também nos suplementos. Já que a gente está falando de suplementos com alimentos, os indivíduos que são diabéticos, que são doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, a gente tem que ter esse controle da ingestão de carboidratos, que a gente chama de carboidratos complexos e carboidratos refinados. Então, um diabético, assim como você, Riba, que a gente vai servir muito de exemplo, que é um personal trainer e é um atleta da modalidade de fisiculturismo, o mesmo controle do açúcar que a gente vai te dar, a gente dá para um diabético. Então, um diabético não pode estar consumindo uma maltodextrina, ele não pode estar consumindo um axi-maze aleatoriamente. Então, a questão da ingestão de açúcar, o dia todo, ela vai interferir. Então, não é só um suplemento que vai interferir, um indivíduo diabético moderado, que ele tem um controle tanto do alimento dele, do alimento in natura, quanto da suplementação. Mas não é indicado para um diabético que não tem acompanhamento médico, monitoramento médico e nem nutricional. Então, ele primeiro tem que passar pelo acompanhamento médico, para ver se vai precisar tomar medicação ou não. Então, o axi-maze, os carbogés, eles não são indicados para quem não tem acompanhamento. Em relação aos termogênicos, os hipertensos também tem que ter um sério cuidado em relação a isso, né? Sim, muito, muito, muito cuidado mesmo, porque uma pessoa que tem a pressão alta, que é a pressão sem controle, se ele tomar esses termogênicos, são a base de quê? A maioria de cafeína e uma quantidade muito alta de cafeína. Então, se você der para um hipertenso que também não tem o monitoramento médico nem nutricional, ele pode ter ali um... já aconteceram, já fiquei sabendo, já tiveram casos de pessoas aí, até no mesmo exercício de alta intensidade, como é o crossfit, de terem problemas cardíacos e levar à morte. Então, a cafeína, ela também pode ocasionar isso, né? Um aceleramento cardíaco, já que ele tem essa pressão descontrolada. Então, a base de cafeína, a base de guaraná em pó, ele não pode estar usando. Ele pode estar usando a base de aminoácidos, mas sem cafeína. Ok, Karina, então ficou a orientação aqui da nutricionista Karina sobre o quadro de hipertensos e diabéticos, como usar e o que fazer para poder usar a suplementação. Primeiro, ó, procura o médico e a nutricionista para poder ter a orientação perfeita, ok? E treinar, claro. E treinar corretamente. Então, ficou a dica aí, né, da Karina? Então, manda um abraço para o meu amigo Vitor, da Overcome, patrocinador Ribamagalvão, Atlética Nutrition, a Farmapel, a Biolaser, as pessoas que vêm apoiando o Ribamagalvão como grupo de dimensão. E vamos estar trazendo aqui essas informações com a Karina para você suplementar corretamente. Sempre procure um nutricionista, ok? Um abraço a todos e fique com Deus.